Olá, eu sou o Marcel Temponi, sou médico. Bom, lidar com o novo, lidar com o desconhecido nunca é fácil, então tivemos uma série de obstáculos aí, mas desde que começamos a lidar com essa doença, o que eu tenho percebido é que uma força muito grande tem brotado na gente, nos dando ânimo, nos dando perseverança, força para continuar enfrentando. E assim, hoje a gente lida com muita tranquilidade, apesar de saber com o que nós estamos lidando, apesar de saber da seriedade, da gravidade, a gente está tentando voltar ao novo normal. A enfermaria ainda está cheia, mas a demanda diminuiu, mas nós lidamos com a doença hoje com outra perspectiva, nós conhecemos muito mais essa doença, nós conhecemos muito mais o arsenal terapêutico que nós temos à nossa disposição, o momento de levar para a terapia intensiva, o momento de colocar em ventilação mecânica, o momento de começar o corticóide, o antibiótico, o anticoagulante, outra situação e outro cenário e eu acho que hoje nós temos muito mais chance de recuperar o doente ou evitar que ele fique realmente numa situação grave, por toda essa expertise que a gente vem adquirindo desde que começou, que você vai tirar os equipamentos, a chance de contaminação é muito grande, então o tempo inteiro rola muita tensão. E nós montamos no hospital um comitê de crise que lidou com isso, com a Covid-19, chefiado pela superintendente de assuntos hospitalares do hospital, que é a Adriana Mello. Então, juntos nós fomos lidando com essas dificuldades, a equipe amadureceu demais, eu coloquei uma equipe jovem para lidar com as enfermarias, justamente para que se caso eles ficassem doentes, não tivessem tantas complicações assim. Tivemos um momento muito crítico, foi quando começou a faltar na rede toda, no Brasil inteiro, medicações para sedação, para entubar o paciente, foi um momento de muita apreensão, mas o São Francisco contornou isso, nós conseguimos, nosso stop não zerou e a gente conseguiu vencer mais essa dificuldade. Quando eu parei para abastecer, o frentista veio na direção do meu carro, quando eu abri a janela ele viu que eu estava de jaleco, ele voltou correndo, levou um susto, voltou correndo, eu fiquei sem entender, não sabia o que eu fazia. E aí ele ficava empurrando o outro frentista de longe, falava, vai você, parece que o moço é médico, vai você atender ele, isso vem no início, quando tudo começou a acontecer, depois eu acostumei, mas no início eu me senti realmente em uma situação muito delicada e pude ver como que as pessoas que passam por isso se sentem, mas você se sente isolado, se sente numa bolha mesmo, é só você e as pessoas do hospital, os pacientes e mais ninguém, você não pode se aproximar de ninguém, tudo que você mais quer é voltar para o mundo normal, mesmo que o seu mundo normal fosse de muita dificuldade, a gente quer voltar para aquelas dificuldades e ter nossa vida de volta, nunca foi fácil desde o início.